Olá pessoal, eu me chamo Vitória e nesse vídeo eu venho dar o meu depoimento sobre a plataforma do Browin. Vou dizer pra vocês, pessoal, se essa plataforma tá pagando corretamente, se vale a pena você estar jogando ali dentro. Eu vou contar pra vocês a minha experiência sincera, tá? Então, veja esse vídeo até o final, pois eu tenho informações importantes pra passar pra vocês em relação ao Browin, tá? Que é importante que vocês fiquem alertas. Pessoal, conheci a Browin, estava buscando, na verdade, formas de estar aumentando a minha renda e vi esses jogos de cassino como uma oportunidade aí de estar lucrando, fazendo uma grana. E foi aí que eu tava pesquisando, né, sobre as melhores casas aí de jogos de apostas, de cassino, enfim. E acabei conhecendo a plataforma chamada Browin, que tinha vários jogos ali dentro. Eles prometiam pagar ali no cadastro, você jogando ali dentro. E, pessoal, eu também perguntei qual que é uma renda fixa, me deixando bem claro aqui pra vocês, mas é uma renda aí de um salário mínimo, né, pessoal? Então, eu tava querendo aumentar a minha renda de alguma forma. E aí, conheci essa Browin, como eu disse pra vocês, a plataforma. Eu tava pensando em começar a jogar ali pra ver se realmente dava resultados. Pessoal, eu joguei ali dentro da Browin a plataforma, tá? E não gostei e deixo um alerta aqui pra vocês que eles estão com vários problemas ali. Não depositam o saque que você faz, tá? Você deposita dinheiro pra eles poderem liberar o saque e eles não estão pagando, tá? Tem várias reclamações no reclamo aqui depois que eu perdi dinheiro, que eu fui ver, tá, pessoal? Então, não recomendo pra vocês, não é uma plataforma segura pra você estar fazendo... Pra você estar jogando, colocando o seu dinheiro, tá? Tomem cuidado. E se você for tentar jogar em outras plataformas aí, outras casas de apostas que tem esses jogos, pessoal, tomem cuidado, tá? Porque é muito arriscado também. Porque você pode até ganhar um dinheiro ali, só que depois você pode acabar perdendo tudo em apenas uma jogada. Então, eu achei algo muito arriscado. Depois que eu dei uma pesquisada melhor, que eu perdi dinheiro ali dentro, né? Que eles não pagaram. Eu decidi que era algo que não era muito viável pra mim, que eu não queria estar arriscando dinheiro, tá? E, pessoal, eu resolvi buscar outra forma de estar fazendo dinheiro, tá? Desde cheio da Dobrui, que realmente não funcionou, não estão pagando corretamente. E eu conheci, pessoal, através de uma amiga, uma ferramenta do Google, que é o que eu venho utilizando pra fazer uma renda aí todos os meses. É sobre isso que eu quero falar aqui pra vocês. Não adianta eu falar o que não funcionou pra mim e falar que a Dobrui não funcionou e não passar o que eu tenho feito pra fazer uma grana, né? Não custa nada eu passar aqui pra ajudar vocês. Pessoal, conheci através da minha amiga a ferramenta do Google, que é uma ferramenta que ela disse que pagava ali pra você estar fazendo tarefas fáceis ali no Google, como avaliações de estabelecimentos cristianos, lojas, restaurantes. Você responder questionários simples ali, que as perguntas ela falou que era fácil ali de responder, que não precisava de segredos, tudo, nada. Ela falou que estavam conseguindo fazer uma grana ali todo mês com isso e outras pessoas também estavam ganhando dinheiro com isso. Então, eu vi lá o site oficial, realmente, pessoal, tinha outras pessoas ganhando dinheiro com isso. Então, eu resolvi testar, né? Falei, não custa nada testar essa ferramenta, tinha garantia, tudo. E, pessoal, foi a melhor aquisição que eu fiz. O único investimento que eu precisei fazer foi pra adquirir a ferramenta e não preciso ficar arriscando dinheiro e consigo fazer uma renda aí todos os meses. Eu tô super feliz com os resultados que eu venho tendo, tá? É muito fácil de utilizar, eles ensinam passo a passo ali. Todo dia tem tarefas pra você fazer. São fáceis as tarefas. Qualquer pessoa consegue fazer, pessoal. Eles têm suporte caso você queira tirar as suas dúvidas. Você consegue fazer em qualquer celular, desde que o seu celular seja mais simples ou não. E não toma muito o seu tempo, tá? Eu consigo fazer no período da tarde, eu dedico uma hora, uma hora e meia do meu dia pra poder tá fazendo, pessoal, as tarefas e consigo fazer uma grana muito legal. Em apenas um mês e meio, utilizando essa estratégia do Google, eu fiz o valor de R$2.000, pessoal. Um valor, assim, excelente. Eu fiquei super feliz, de verdade. Que eu não precisei ficar arriscando dinheiro. É algo que não toma muito o meu tempo. Agradeci demais a minha amiga, de verdade. E eu vou mostrar pra vocês o saldo da minha conta bancária assim que eles fizeram o pagamento via Pix pra mim. Bom, pessoal, então eu tô aqui na minha conta bancária, né? A minha conta do Bradesco. Eu tô atualizando aqui pra vocês verem que não é print, tá? Com o meu nome aqui bonitinho em cima, tá? Tô mostrando aqui pra vocês o saldo, ó, de R$2.000. O valor de R$2.000 que eu recebi utilizando essa ferramenta do Google, tá, pessoal? Eu recebi via Pix, super rápido. Realizei esse saco, já caiu na minha conta bancária. E se vocês aplicarem, vocês conseguem ter um bom resultado também. Lembrando que tudo isso em apenas um mês e meio. Vocês viram o saldo aí na minha conta, né, pessoal? Realmente eles pagam certinho. E eu deixei acumular esse valor, tá? Porque eu queria comprar uma coisa desse preço, que era um celular novo, que o meu tava muito ruimzinho, quebrado. Mas você consegue sacar qualquer valor, tá? Se você fez R$50, R$100, R$150, a gente faz R$150 aí por dia. Já cheguei a fazer, tá, pessoal? Fazendo as tarefas aí do Google, eles pagam independente do valor, tá? Muito seguro, muito tranquilo. Tentando passo a passo, não tem segredo. E você não precisa arriscar dinheiro. Eu achei que vale muito a pena. É o que tem sido viável pra mim, tá? Só deixo um alerta aqui pra vocês, pessoal, em relação à ferramenta do Google. Se você se interessou, tá querendo adquirir, tome cuidado onde você vai estar adquirindo, tá? Minha amiga me alertou, pessoal. Tem muitos sites enganosos vendendo a ferramenta, porque ela tá sendo um sucesso. Então, às vezes, a pessoa compra e não recebe o acesso, porque o site é falso. Tomem cuidado, tá? Então, eu vou pedir pra que ela me enviasse o site oficial. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário pra vocês, tá? Foi onde eu adquiri, pessoal. Eu comprei ali pelo cartão, em cinco minutos chegou o acesso pra mim, tá? Então, eu tenho certeza que essa ferramenta vai te ajudar se você tá precisando de renda extra ou se você tá desempregado. Vai te ajudar bastante. Só você aplicar e você ter seus resultados. Foi esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aqui meu depoimento sobre a plataforma, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda nos comentários. Fiquem todos com Deus e até mais.